Bem-vindos ao mundo de Elmo. Elmo está muito feliz em ver vocês. E a Dorothy também está. Fala oi, Dorothy. Adivinha o que Elmo está pensando hoje. Está chovendo. Vento. Agora faz são dias de sol. Mandando as nuvens embora. Neve. Já adivinha? Chuva, neve, vento, sol. É o tempo, é o tempo. Eita aí, tempo. Tem claras em neve e Elmo em neve. E aí, os elefantes gostam da chuva. Eles também gostam de pisar nas poças. Ah, que dia lindo. Agora cai fora. Espera aí, sou eu que estou mandando em mim. Eu caio fora. Abertura. Vamos lá. Abertura. Obrigado.